O FACES dessa semana entrevista o médico Pedro Pablo Conlos. O cirurgião vascular fala da relação com a medicina, com a família e da convivência com o pai, o maestro Pablo Conlos, fundador da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ele que não se achou em lugar nenhum, nem sequer no seu país de origem, seu país natal, no Brasil ele se identificou como brasileiro. FACES, terça às oito e meia da noite. FACES, terça às oito.